Mas fica amor, por favor, não beijamos Fica junto, que contigo eu me amar Pois teu cheiro, teu sabor, me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Vai, vem bailar, vem cantar, solte o lor Ter você é bom demais, amor em mim Te abraçar, te ventar, te encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Mas fica amor, por favor, não beijamos Fica junto, que contigo eu me amar Pois teu cheiro, teu sabor, me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Vai, vem bailar, vem cantar, solte o lor Ter você é bom demais, amor em mim Te abraçar, te beijar, te encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Simbora, simbora 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 Tá com saudade da minha ex Tá com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Meu coração virou e fez Tá com saudade da minha ex Tá com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Das loucuras que a gente fez